Oi gente, bom dia. A terça-feira começa com Polícia Civil nas ruas em busca de autores de feminicídios e homicídios. É a Operação Cronos 2 que cumpre mandados de prisão em 21 estados e no Distrito Federal. Em Manaus, depois do massacre em quatro presídios que deixou 55 mortos, a Força Tarefa Federal começa a atuar para garantir a segurança nesses locais. Os presos perigosos serão transferidos para outros estados. No Senado, a medida provisória 870, aquela da reestruturação administrativa, deve ser votada hoje. Aliás, essa medida provisória é tema de reunião agora de manhã no Palácio do Planalto. Essas e outras informações você acompanha aqui na EBC, nos veículos da EBC, a Rádio Nacional, a TV Brasil, a Agência Brasil e, é claro, o EBC na Rede. Uma boa terça-feira a todos. Uma boa terça-feira a todos.